Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Canção do Suco de Fruta Vamos fazer um suco de fruta! Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Bum, 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 banana Descasque a banana, descasque a banana Corte a banana, corte a banana Ponha, 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 ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Corte, corte, corte O Kiwi Descasque o Kiwi, descasque o Kiwi Retire o Kiwi, retire o Kiwi Ponha, 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 ponha Tudo junto Mexe, 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 mexe Mexe Vai, vai, vai Uva Pegue as uvas, pegue as uvas Esmague as uvas, esmague as uvas Ponha, 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 ponha Tudo junto Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe Mexe, 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 mexe Vamos fazer um suco de fruta pro papai Esprema a laranja Esprema a laranja Amasse o morango Amasse o morango Retire o Kiwi, retire o Kiwi Faça, faça, faça Suco de fruta Passa, faça, faça Suco de fruta Misture a laranja Misture a laranja Misture o morango Misture o morango Misture o Kiwi Misture o Kiwi Passa, faça, faça Suco de fruta Laranja, morango e kiwi Misture, misture, misture tudo junto Mexe, 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 mexe tudo junto Faça, faça, faça suco de fruta Nós fizemos suco de fruta fresquinho Uau! Aperte o botão e inscreva-se!